Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável. Estou aqui hoje com a minha gatinha quietinha, que não quer sair do meu colo de jeito nenhum, para conversar com você sobre prevenção do Alzheimer. Para você que não me conhece, sempre me apresentando, eu sou Juliana Benevides, sou especialista em envelhecimento saudável, sou mestre em saúde, doutorando em bioética e saúde. Trabalho e pesquiso há mais de 10, 11, acho que quase 12 anos sobre envelhecimento e saúde da pessoa idosa. E sempre para mim é um grande prazer estar aqui nas minhas redes sociais, compartilhando informações sobre saúde do idoso. Nessa semana eu estou me dedicando a falar sobre a doença de Alzheimer. Se você não assistiu as primeiras lives, na segunda-feira eu expliquei sobre o desenvolvimento da doença de Alzheimer, como que isso acontece. Na terça-feira eu conversei com vocês sobre subtipos da doença de Alzheimer. Muita gente não sabe, mas existem subtipos. A doença de Alzheimer não é uma doença só. Existem várias manifestações aí da doença de Alzheimer. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre prevenção da doença de Alzheimer. Então eu quero convidar você a permanecer nessa live, né? Dar o seu boa noite, convidar outras pessoas também para estarem com a gente. Muita gente desconhece que eu vou conversar com vocês. E nós estamos num cenário em que a doença de Alzheimer está se tornando algo catastrófico, né? Muitas pessoas sendo atingidas pela doença de Alzheimer. E se nós mantermos o nosso estilo de vida, a tendência é que aí nos próximos anos, né? Grande parte da população sofra com essa doença. Então quando eu venho aqui para compartilhar informações com vocês, é no sentido de... Gente, minha gatinha não quer sair daqui. É no sentido da gente se ajudar e da gente ajudar outras pessoas também, tá bom? Eu quero dar uma boa noite para a Estefane no Instagram. Quem mais estiver no Instagram também deu o seu boa noite. Boa noite aqui no Facebook também para a Mari Inês. Boa noite para o Flávio. Boa noite para a Lucelena. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de vocês. E vamos lá então para o tema da nossa live, prevenção da doença de Alzheimer. Bom, fazendo um breve resumo das lives anteriores, eu expliquei para vocês que a doença de Alzheimer é uma doença complexa. Ela não tem uma causa só, não é só a questão genética. Existem diversos marcadores biológicos, né? Bioquímicos, junto com a questão genética, junto com fatores que influenciam também a questão das nossas sinapses, né? A formação sináptica ou a degeneração. E aí quando a gente tem a degeneração, o que acontece? O nosso cérebro fica completamente desequilibrado e surge a doença de Alzheimer. Então são vários fatores. Como são vários fatores que envolvem a doença de Alzheimer, também são vários fatores que vão nos ajudar a prevenir e a tratar se o Alzheimer estiver em fase inicial. Tratar no sentido de possibilidades de reversão, tá? Agora para isso a gente tem que fazer toda aquela investigação que eu falei nas lives anteriores, né? Porque a gente precisa sempre otimizar, né? Por exemplo, quando a gente fala de vitaminas, quando a gente fala de hormônios, né? Eu vou falar sobre isso na live de hoje, sempre que tudo esteja no nível máximo para que essa pessoa volte a funcionar bem. E no caso nós, né? Que não temos a doença de Alzheimer nesse momento, a gente precisa também conhecer esses padrões, conhecer aquilo que influencia o desenvolvimento da doença para que a gente consiga então prevenir, né? Ou tentar ao máximo possível, né? Nos armar aí de todas as situações para que a gente não sofra com essa doença no futuro, né? Eu expliquei para vocês também nas lives anteriores que o tratamento da doença de Alzheimer, ele é personalizado. Personalizado por quê? Primeiro que a gente tem pelo menos três subtipos da doença de Alzheimer. Então, o trabalho, né? Da gente identificar qual que é esse subtipo ou se a gente está buscando a prevenção. A gente identificar quais fatores ali, quais são os buracos que nós estamos apresentando e que a gente precisa cuidar deles logo antes que eles causem uma catástrofe, né? No nosso organismo. Identificando isso, o tratamento é personalizado porque a gente vai ver, bom, nesse ponto aqui eu não estou legal. Então, isso aqui eu preciso melhorar, né? E aí, por exemplo, quando a gente fala de fatores bioquímicos, são exames que precisam ser feitos, exames de sangue, né? E vários outros marcadores que a gente vai falar nessa live. Outra coisa que eu quero falar para vocês, né? Antes de detalhar, né? O assunto. A gente tem que pensar sempre naquilo que é possível a gente fazer, né? Cleide, Breno Silva, sejam bem-vindos, tá bom? A gente sempre tem que pensar no que é possível fazer. Talvez a gente não vai conseguir cuidar de todos esses fatores. Por quê? Porque são poucos profissionais no Brasil que atuam, né? Com esse protocolo de reversão cognitiva. Eu expliquei nas outras lives por que que isso acontece. Mas se vocês assistirem a live de hoje e pelo menos tentarem investir no máximo, já está perfeito. Vocês já estão à frente no sentido de prevenção de muita gente que nem sabe que existem esses fatores aí que podem estar ajudando a prevenir a doença de Alzheimer, tá bom? Antes de continuar, quero só rapidamente dar uma boa noite aqui para o Heleno, para a Rose, para a Márcia Carvalho. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Então vamos lá, gente. Qual que é o primeiro fator ali dentro desse protocolo de reversão, protocolo de prevenção também da doença de Alzheimer, que a gente vai estar trabalhando? Primeiro é uma dieta chamada dieta Cetoflex. Por que que a dieta Cetoflex e a dieta Cetoflex 12 barra 3? O que que isso significa? Que a gente vai buscar sempre ficar, no mínimo, 12 horas de jejum, tá? Por dia. No caso, o jejum a gente sempre, o mais prático é a gente fazer 12 horas de jejum da noite para o dia, né? Ou seja, eu janto às 8 horas da noite, por exemplo, né? E aí eu durmo às 11 horas e no outro dia eu vou poder me alimentar às 6 horas da manhã. Você vai estar fazendo 12 horas de jejum. Por que essas 12 horas de jejum? Porque quando a gente faz jejum, a gente produz corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos, que eu não vou detalhar agora porque eu tenho muita coisa para falar nessa live, eles vão nos ajudar, primeiro, a produzir o fator neurotrófico derivado do cérebro, que é algo que vai nos ajudar na questão da nossa cognição. Tem outras questões também, porque a cetogênica, né? Tanto esse estado de cetose que a gente vai fazer, que então a gente vai iniciar com o processo de jejum e que tem a associação com a nossa alimentação também, também vai fazer um processo de reciclagem das nossas células, né? Então a gente tem células com pedaços dela defeituosos, né? Ou células, umas células podem... Como é que eu posso dizer para vocês? Eu acho que a melhor palavra é reciclar mesmo. É um processo de reciclagem das células que acontece quando nós estamos dormindo. Se a gente impede esse processo de reciclagem nos alimentando o tempo inteiro, a gente não deixa que aquelas células que já estão ruins, né? Que elas sejam ali eliminadas, né? Do nosso organismo. Então é muito importante esse processo de reciclagem celular que acontece quando nós estamos em jejum. Além disso, tem a questão também de diminuir a nossa gordura corporal. Se vocês forem lembrar das lives anteriores, eu falei também sobre o processo inflamatório que acontece no nosso organismo e que vai nos levar, principalmente, a desenvolver o tipo de Alzheimer 1, que é o tipo de Alzheimer inflamatório. Então a gente precisa de uma dieta que evite esse processo inflamatório e a dieta Cetoflex vai ajudar isso. Esse período de jejum que você fica vai te ajudar a diminuir essa gordura corporal também. E essa gordura corporal é inflamatória. Por isso que a gente sempre fala que todo obeso está inflamado, né? Outra característica também, por que é 12 e 13? Porque são 12 horas de jejum e a sua alimentação, o intervalo entre uma alimentação e outra vai ser de no mínimo 3 horas. Então vamos supor, você almoçou meio dia, você só vai se alimentar novamente às 3 horas da tarde, tá? Por quê? Para a gente não fazer pico de insulina. Porque pico de insulina também, constantemente, de forma crônica, também vai ajudar a desenvolver essa doença que a gente não quer, tá? Outra questão também dessa dieta Cetoflex é que a gente tem que eliminar, né? É o máximo possível esses carboidratos simples. Que eu sempre falo aqui para vocês, gente, desculpa ficar com a mão aqui, mas a minha gata estava aqui e ela está soltando muito pelo. E aí eu estou aqui cheia de pelinho, estou tirando os pelinhos. Mas a gente tem que diminuir o máximo possível os carboidratos simples. Então comer pão, bolo, tudo isso a gente tem que tirar. Macarrão, arroz branco, produtos industrializados, né? São coisas que trazem um processo inflamatório para a gente. Além também, por exemplo, da questão do leite, né? Do leite normal, leite de vaca, que a gente tem que substituir por outros leites. Além da questão do glúten também, que causa um processo inflamatório na gente. Então são coisas que a gente tem que evitar. Ela também tem uma base mais em hortaliças, né? Então a gente vai preferir hortaliças, né? Legumes, vegetais, quanto mais colorido for o nosso prato, melhor. E além disso, também a gente vai consumir gorduras boas. Então a gente vai consumir abacate, a gente vai consumir óleo de coco, a gente vai consumir azeite, a gente vai consumir castanhas. Tudo isso são alimentos com gorduras boas que vão nos ajudar a sair desse processo inflamatório ou a evitar um processo inflamatório. Por quê? Porque a doença de Alzheimer tem uma forte ligação com o nosso metabolismo. Então se o nosso metabolismo está prejudicado, né? A gente fica muito, 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 muito suscetível à doença de Alzheimer. Principalmente se você herdou lá aquele fator genético que eu falei na primeira live, o Apoia 4. Que ele já traz uma possibilidade para você de aumentar os riscos de você sofrer um processo inflamatório. E aí se você tem uma dieta ruim, você vai somar uma coisa com a outra, e você vai ter mais possibilidades de desenvolver o Alzheimer. Outra questão muito importante, além da questão da dieta, então 12 horas de jejum por dia, intervalos de 3 horas entre as refeições. Todos os dias essa questão de dieta, de jejum de 12 horas. Mas é claro, ah Juliana, eu faço uso de medicação. Tem que sempre conversar com o médico de vocês, gente. Que é, por exemplo, se você toma medicação, que você tem que se alimentar primeiro antes de você tomar a medicação, né? Tudo isso você tem que se orientar com o seu médico. Eu posso fazer jejum de 12 horas utilizando essa medicação? Eu posso trocar o horário dessa medicação? E eu tenho live falando sobre jejum também. Vocês podem procurar essa live, tá aqui no Facebook, no Instagram, no YouTube, vocês podem dar uma pesquisada. A questão dos exercícios físicos, são extremamente importantes na prevenção do Alzheimer. Quais exercícios, né? E quanto tempo de exercício? No mínimo, a gente tem que fazer de 4 a 5 vezes por semana os exercícios físicos, né? Principalmente quem já está desenvolvendo algum declínio cognitivo. Então, assim, se você não está desenvolvendo, beleza. Se você fizer de 3, 4 vezes na semana, fizer o HIIT, que eu vou explicar o que é, você está bem. Agora, se você já está percebendo o declínio cognitivo, tem que dar uma reforçada aí, fazer de 4 a 5 vezes exercícios físicos por semana. Associar a questão da musculação, que também é muito importante, inclusive para diminuir também a perda de gordura, aumentar massa magra. Que também vai ajudar o nosso metabolismo a diminuir a resistência à insulina. Tem também a questão do exercício HIIT, que comprovadamente ajuda a nossa cognição. O que é o HIIT? Ao invés de você fazer aquela caminhada de 1 hora, você vai fazer intervalos entre caminhada lenta com caminhada rápida. Você pode até diminuir de 1 hora para 45 minutos, ou de 1 hora para 30 minutos. Mas tem que fazer esse intervalo de caminhada mais rápida, ou corrida, com caminhada mais lenta, ou caminhada mais média. Pode ser o HIIT sem ser encaminhada. Por exemplo, você pode fazer na bicicleta. Você tem a bicicleta em casa, ou tem a bicicleta para andar na rua, você pode alternar alguns minutos andando na bicicleta mais rápido, alguns minutos você vai andar devagar. Esse estímulo que você faz de fazer o exercício mais rápido e fazer mais lentamente, isso vai causar vários efeitos fisiológicos que vão ajudar a gente a prevenir demência. Também pode fazer o HIIT, por exemplo, nadando. Também, quem gosta de nadar, se você nada, pode nadar num ritmo mais rápido, num ritmo mais lento. O importante é você fazer esses intervalos, tá? E sempre associando com uma musculação. O idoso é sempre legal fazer um alongamento, ou fazer um yoga. É importante para vocês também, para manter a flexibilidade. Um pilates, vale a pena. Mas eu não posso fazer pilates, Juliana. Tenta fazer pelo menos a musculação e fazer o HIIT que você faz de graça, faz na sua casa. Você pode até simular, por exemplo, a caminhada rápida dentro de casa, com uma caminhada lenta. Não tem desculpa. Você pode fazer isso gratuitamente. Já a musculação, é claro. Você precisaria estar numa academia, né? Mas, se não dá para fazer a musculação no momento, pelo menos faça o HIIT que dá para você fazer gratuitamente na sua casa, ou nas ruas aí de onde você mora, tá bom? É um exercício importante. Por quê? Quando você faz exercício, você aumenta o hipocampo, que é justamente aquela área do cérebro que é muito afetada pela doença de Alzheimer. O hipocampo, ele tem um aumento quando você faz exercício físico, né? Além disso, o exercício físico também aumenta a sobreviver-se dos seus neurônios. O que a gente ouviu falar na primeira aula? O que acontece quando você tem doença de Alzheimer? Perda de comunicação entre os neurônios e morte dos neurônios. Quando você faz exercício físico, você consegue proteger. Esses seus neurônios vão viver mais. Então, por isso que é importante você fazer. Aumenta aquele estado de cetose que eu falei anteriormente, que também ajuda a evitar doença de Alzheimer, diminui resistência à insulina e melhora o seu sono. Que, por sinal, é o próximo ponto que é muito importante. Tem gente que fala assim, Juliana, eu durmo 5 horas por dia e tá ok. Eu durmo 4 horas por dia e tá ok. Não tá. É comprovado cientificamente que pelo menos 95% da população precisa dormir de 7 a 8 horas por dia. São poucos, raríssimos esses indivíduos no mundo que realmente tem uma demanda de sono menor. A maioria de nós precisa de 7 a 8 horas de sono para fazer todos os processos fisiológicos de reciclagem de nossas células, né? De preservação dos nossos neurônios. Se você está com algum problema para dormir ou para começar a dormir ou para continuar o seu sono, você pode começar com estratégias mais naturais. E se você não resolver, às vezes é importante procurar um profissional também, tá? Um profissional médico, se o caso realmente for um caso mais agravado. Se você tem apneia do sono, que é uma condição muito comum também, é importante tratar a apneia do sono. Quem tem apneia interrompe em determinados momentos a oxigenação do cérebro. Isso é muito sério. Por isso que quem tem apneia tem mais chances de desenvolver Alzheimer. Então tem que tratar, tá gente? Procure o médico do sono, trate a apneia. Isso é muito importante, tá? Você que tem aí aqueles roncos à noite, né? Aquela coisa toda, procura o médico para ver se isso não é apneia, tá? Isso acontece muito em indivíduos obesos também. Então se você está acima do peso, principalmente, procure um profissional. Então é importante sete ou oito horas de sono. Ah, Juliana, não consigo dormir, tá? A gente tem possibilidade de suplementação, por exemplo. A gente tem a melatonina, que a gente pode começar com cinco miligramas aí tomando antes de dormir. Meia hora, uma hora antes de dormir. Que vai nos ajudar também na questão do nosso sono, né? Promover um sono de qualidade. A gente tem o 5-HTP também. Principalmente para quem está sofrendo com depressão. E a depressão vai também prejudicando o sono. 5-HTP também pode ajudar, né? De 100 a 200 miligramas. Aí o médico ou seu nutricionista vai ver com você quais miligramas que você pode utilizar. Se você tiver também com progesterona baixa, isso também vai prejudicar o seu sono. Então tem que procurar aí o médico para ver a dosagem dos seus hormônios, né? Para ver se você necessita suplementar. Tem a questão da higiene do sono também. Eu tenho um vídeo no YouTube falando sobre higiene do sono. Vocês podem procurar insônia em idoso. Eu acho que tem dois ou três vídeos falando sobre também a questão da higiene do sono. Façam. A gente tem a meditação, o relaxamento também, que eu sempre falo para vocês, né? Procurem os canais no YouTube. Assistam vídeos de meditação, vídeos de hipnose, né? Para você fazer à noite. Que isso também ajuda a você ter um sono de qualidade melhor. Se você fizer todos esses processos, assistiu os vídeos de higiene do sono e não conseguiu. Procurou o médico ou nutricionista, começou a suplementação, né? De 5-HTP, suplementação de tripinofano. Suplementação de melatonina. Não está conseguindo dormir. Procure um médico, tá? Porque em alguns casos vão ser necessárias outras intervenções. Porque você pode estar com outros quadros, né? Psiquiátricos aí. A gente não sabe e vão ser necessários tratar, tá bom? Tem uma outra questão muito importante também, que é a questão do estresse, tá gente? Então assim, muitas pessoas não têm noção que quando nós estamos estressados constantemente, nós produzimos muitos hormônios, né? Do estresse, em especial o cortisol. Quando você produz muito cortisol, ele prejudica o hipocampo, que é aquela área do cérebro que tem ali as nossas memórias e que é a área principal atingida aí, né? Pela doença de Alzheimer. Então a gente precisa muito cuidar disso. Se você vive estressado, você está prejudicando a sua cognição, está prejudicando a sua memória, né? Às vezes a gente pensa que é só naquele momento, porque quando a gente está estressado, a gente claramente percebe, que a gente raciocina mal, que a nossa memória está ruim. Mas se você fica no estresse crônico, você está destruindo lá dentro, né? O seu cérebro. Então tem que tratar a questão do estresse também. Então se você é muito estressado, corta a cafeína. Verifica a questão do seu sono, se você está dormindo bem. Porque se você não dorme bem, o evento é cascata. Vai prejudicar o seu sono. Procure mais uma vez a questão da respiração consciente. Vocês acham no YouTube, né? Respiração para ansiedade. Respiração para ajudar a dormir. Meditação para dormir. Exercícios de relaxamento para dormir. Para poder tratar o estresse. Que é uma coisa muito séria. Que inclusive eu, nesse ano, decidi fortemente tratar. Diminuir meu ritmo de atividade. Diminuir cursos que eu ofereço. Quem me acompanha há muito tempo sabe disso. Justamente para não me abarrotar de atividades e ficar estressada. Porque isso já estava prejudicando a minha memória, né? Então a gente tem que cuidar muito bem disso. Cuidar do estresse, né? Buscar atividade relaxante. Ler um bom livro. Mas tudo isso tem que ser associado. Vocês perceberam? A alimentação, exercício, sono. E uma coisa vai ajudar na outra. Do mesmo jeito que uma coisa, né? Uma área, uma dimensão da nossa vida mal cuidada vai causar um evento cascata ruim. Se você começa a cuidar de uma área, automaticamente você está cuidando de outras. Então esse é um ponto. Quarto ponto. Treinar o cérebro. O que acontece com a gente? Muita gente depois que passa dos 40, 45 anos, já se estabilizou profissionalmente. Deixe de estimular o cérebro. E o nosso cérebro precisa estar trabalhando o tempo inteiro. Então é importante sempre estar aprendendo coisas novas. Não precisa necessariamente estar ligado a estudos. Estudo no sentido de certificados. Mas não. Tentem aprender coisas novas. Ler vários livros. Fazer exercícios diversos. Não adianta só fazer cruzadinha. Não adianta só jogar dominó. Não adianta só jogar cartas. A gente tem que ter uma rotina de multiplicidade de estímulos. Por exemplo, quando você faz uma aula de dança, você está treinando o seu cérebro. Quando você pinta, também está treinando o seu cérebro. Quando você joga junto com o seu neto um videogame, você está treinando o seu cérebro. Quando você lê um livro também. Quando você joga dama também. São estímulos diferentes. Que a gente precisa estar fazendo o tempo inteiro. O que a gente não pode fazer é sentar para assistir novela e acabou. E achar que a gente está prevenindo Alzheimer. Porque não dá. Claro que você assistir um filme é importante. Você conversar sobre o filme que você assistiu. Você escrever suas percepções sobre aquele filme. Sobre aquele livro. Como eu coloquei na postagem hoje. Também está estimulando o seu cérebro. Antes de continuar. Quero pedir a vocês que estão no Instagram. Que estão no Facebook também. Compartilhem. 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 Chame mais pessoas. Não é Ione? Ione. Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Compartilhem. Gente. Chame outras pessoas. Que eu tenho certeza que tem gente precisando ouvir o que eu estou falando. Tá bom? Outra questão que eu citei para vocês nas outras lives. A questão da inflamação. Que influencia muito no surgimento da doença de Alzheimer. E a gente tem algumas estratégias para diminuir essa inflamação. Primeiro, como eu falei. Alimentação. Diminuir o estresse. Tentar cuidar disso. Tentar dormir bem. Agora, a gente tem, por exemplo, suplementação de ômega 3. Ômega 3 ajuda a diminuir a inflamação do nosso corpo. A gente tem a cúrcuma. Que deveria estar no nosso dia a dia ali. Sempre colocar cúrcuma aí nos nossos alimentos. Vai fazer o frango? Bota a cúrcuma. Vai fazer a carne e cúrcuma. A sopa, cúrcuma. Pode usar de manhã também aquele shortzinho de água, limão, cúrcuma, gengibre. Vocês podem usar em jejum também. Que vai ajudar o organismo de vocês. A gente tem a questão das folhas verdes. Utilizar bastante folhas verdes. Especialmente, como eu falo, brócolis, couve-flor. Mas quanto mais folhas verdes vocês puderem utilizar no dia a dia, melhor. Mais vai ajudar. Não só para diminuir a inflamação. Mas também para causar um detox no nosso organismo. Eu também expliquei para vocês que a gente tem o Alzheimer do tipo 3. Que é o tóxico. Que está muito em relacionar a questão da toxicidade do nosso organismo. E as verduras ajudam a gente a fazer um detox também. Beterrabas também. Beterraba também é muito bom para ajudar a gente nesse processo. A dieta, mais uma vez. E a questão, gente, da higiene bucal. Muita gente não sabe. Mas quando você não faz uma boa higiene bucal. Você também causa um processo inflamatório. Que muitas vezes você nem sabe. Até você começar a sentir dor no dente. Você já está com aquela infecção há muito tempo. E essa infecção vai causar um processo inflamatório em você. Então fazer uma boa higiene bucal. Estar sempre procurando dentista. Tratando. Verificando se tem algum dente ali que você precisa tratar. Isso é muito importante. Porque qualquer processo infeccioso vai trazer um processo de inflamação. E a inflamação crônica traz doença de Alzheimer. Outra questão. A gente precisa cuidar do nosso intestino. Dificilmente você vai conseguir prevenir doença de Alzheimer com o intestino ruim. Então a gente precisa cuidar do intestino. Mais uma vez. Foco. Questão da alimentação boa. Aquela alimentação que eu citei para vocês anteriormente. Tirar industrializado, etc. Mas focar na eliminação do estresse. Que também causa um processo inflamatório. Que vai atingir nosso intestino. Evitar a utilização de álcool. Muitos idosos abusando de álcool. Principalmente agora na pandemia. É algo que tem acontecido muito. Evitar, gente. Por exemplo, quem tem mania de utilizar muito esses... Que a gente usa para mosquitos dentro de casa. Que eu esqueci o nome agora. A gente tem que evitar respirar aquilo também. Aquilo também é tóxico. Evitar aí. Sempre higienizar bastante os nossos alimentos que a gente vai consumir. Porque muitas vezes vem com muitos produtos. Que vão também prejudicar o nosso intestino. A gente tem que pensar muito. Principalmente você que é idoso. A questão de dois antibióticos. Idoso tem mania de que já sabe. Consegue receita. Utiliza antibiótico como se fosse água. Cuidado, tá? Porque quanto mais você consome antibiótico. Mais você prejudica o seu intestino. O correto é a cada vez que você for usar um antibiótico. Que você, posteriormente, você utiliza também a questão dos probióticos, tá? Os pré-bióticos. Os probióticos sempre. Por exemplo, eu fiz... Eu tratei a H. pylori, né? Eu contei para vocês que eu tive a H. pylori. E tinha que usar uma bomba de medicamento. Quem já teve a H. pylori sabe disso. Mas assim, durante, logo posteriormente, eu suplementei aí. Fiz uso dos probióticos, né? Inclusive, eu comprei. Nem foi só o Kefi. Eu comprei probiótico. É caro, mas vale a pena para cuidar do nosso intestino. Agora, evite utilizar antibiótico. Sempre que o seu médico, inclusive, passar antibiótico, pergunte se realmente é necessário, tá, gente? Porque, às vezes, se... Ah, eu vou passar porque na dúvida... Cuidado, tá? Porque antibiótico acaba com o intestino. O intestino tem uma conexão direta com o nosso cérebro, tá? Esse é um ponto. Outra questão que a gente precisa cuidar também é do microbioma do nosso nariz, tá? E dos nossos seios paranasais. Por quê? Por aqui, gente, a gente também... Muita gente não sabe, né? Mas a gente coloca para dentro os fungos. E no cérebro de pessoas com doença de Alzheimer, tem sido encontrado esses fungos, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Tirar fungos do nosso espaço, né? Carro, casa, local onde a gente trabalha. Tudo tem que estar bem limpo, né? Em alguns casos, a pessoa até tem que usar medicamento antifúngico mesmo, né? Ela nem sabe que ela está com fungos. Então, é importante a gente cuidar disso também. Cuidar dos nossos ambientes, né? Se você está frequentemente com rinite o tempo inteiro, tem que ter muito cuidado também. Outra questão é a questão do desequilíbrio hormonal. Que é outro ponto, né? É importante. É importante você sempre procurar um endocrinologista ou se for mulher, né? O próprio ginecologista para fazer uma avaliação hormonal. Porque se você estiver com desequilíbrio dos hormônios da tireoide, se você estiver com desequilíbrio de estradiol, de progesterona, de testosterona, que, por exemplo, a mulher também tem testosterona, né? Muita gente não sabe. Se você estiver com funcionamento adrenal ruim, totalmente desequilibrado, isso também vai ser ruim para você. Nossos hormônios estão ligados com um conjunto de funções. funções nossas, inclusive do nosso cérebro. Então, estar avaliando a questão dos hormônios também é muito importante. Outra questão, gente, é a questão dos metais, né? Mais uma vez, voltando. A gente tem o subtipo do Alzheimer que é tóxico. Então, a gente tem a intoxicação também por metais, né? Por toxinas, por mercúrio. E aí, a gente tem que ter cuidado com a nossa alimentação. Tem postais aqui falando, por exemplo, a questão do peixe, que é saudável. Mas a gente tem que saber escolher os peixes. Porque tem peixes que estão muito contaminados por mercúrio. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Tem exames que podem ser feitos, né? Para você saber. Tem a questão também da proporção cobre e zinco. Também pode pedir seu médico aí para ver. Se você tiver com uma proporção de cobre muito maior do que a de zinco, né? E seu médico vai conseguir avaliar isso. Você tem que fazer suplementação de várias coisas, né? Não só aí do zinco, para poder melhorar essa proporção. Tem a questão também, por exemplo, quando eu falo da questão das toxinas. Se você fez muitas cirurgias, né? Ou seja, você teve várias anestesias. Isso também dá uma facilitada na questão do desenvolvimento do Alzheimer. Então, cirurgia, quando necessárias, né? Falo isso porque a gente hoje está num tempo que as pessoas fazem cirurgias desnecessárias o tempo inteiro. E não tem noção que a própria anestesia, né? De forma constante, várias vezes, também prejudica o nosso organismo. Tem a questão dos peixes, tem a questão do mofo. Então, por exemplo, tem muitas casas, né? Que tem mofo. E aí, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? A minha mãe, por exemplo, ela mudou para uma casa, né? Ela foi morar na roça, construiu uma casa lá. E aí, pela forma que foi feita a estrutura da casa, eu entrava e eu já sentia, assim, rápido aquilo, né? Então, a minha mãe aumentou. Ela aumentou a sala dela, né? Colocou outras janelas lá. Está outra coisa, né? Tirou umas coisas que tinha que tirar lá. Enfim, fez uma reorganização para não ter esse problema com a questão do mofo, tá? E isso é algo muito sério que a gente precisa cuidar. Então, se você vê que na sua casa tem mofo, procure um profissional. Vale a pena investir numa empresa que vai aí tirar esses mofos, né? Porque isso pode prejudicar o seu cérebro também. É uma coisa que poucas pessoas sabem. Outra questão também, por exemplo, que muita gente não sabe. Quem teve mordida de carrapato também, né? Já foi encontrado evidências, né? De que isso pode também, infelizmente, levar ao desenvolvimento do Alzheimer. Como eu falei, quem fez abuso de álcool. O próprio intestino constipado, ele intoxica o seu organismo. E pode te levar ao Alzheimer tipo 3. Por quê? Quando você tem prisão de ventre, quando você tem constipação, você não elimina, por exemplo, o que você come, né? E que você deveria eliminar as toxinas ali pelas fés, você não está eliminando. Então, aquilo está ficando ali no seu intestino, né? E isso vai te intoxicando, vai te prejudicando. Por isso que a gente tem que cuidar do nosso intestino também. Outra questão também que a gente pode estar utilizando, gente, para eliminar as toxinas, é a questão de fazer exercício, né? Porque com o suor, a gente também elimina toxinas. Então, a gente tem as verduras, a gente tem uma alimentação saudável. A gente tem a questão dos exercícios, suplementação de chlorela também, que vai estar ajudando. E por falar em suplementação, né? Eu vou finalizar a live de hoje falando sobre suplementação. O que a gente tem que verificar, né? Se você estiver, por exemplo, com vitamina B1 baixa, isso também é ruim para você. Então, em geral, a gente vai estar suplementando aí 50 miligramas, né? De vitamina B1. A gente tem o ácido pantotênico também. Geralmente, é uma suplementação de 100 a 200 miligramas. Por que eu estou falando assim? De tanto a tanto, né? Porque só os seus exames vão poder dizer aí quanto que você vai ter que suplementar. O importante é você saber quais são essas vitaminas, né? Que você tem que verificar para você pedir ao seu médico. Doutor, eu quero ver como que estão minhas dosagens de vitamina. E lembrando sempre, por exemplo, vitamina D, né? Sempre vai estar lá no exame. Se você tiver menos de 20, está insuficiente. Se você está deficiente, vitamina D. Se você tiver de 20 a 30, está normal. Se você tiver de 30 a 40, não, de 20 a 30, aliás, de 20 a 30 é normal. De 30 a 40 é bom. De 40 a 99 é o nível ótimo. A gente vai sempre buscar o que eu falei com vocês no início da live. O nível ótimo, tá? Então, por exemplo, a D. Você vai buscar sempre de 40 a 99, que é o nível ótimo. Então, todos os exames de sangue que vocês forem ver, né? Para dosar de vitaminas, vocês vão tentar conversar com o médico de vocês para suplementar o nível melhor. O nível top. E não ficar ali só no nívelzinho normal. Principalmente se você já tiver déficit cognitivo. Já estiver sentindo perda de memória, dificuldade para raciocinar, entre outras coisas, tá? Então, ácido pantotênico. B6 e B12, ácido fólico, né? Também são importantes para a gente, importantes para a nossa cognição. O som sumiu, gente, do Instagram? É porque me ligaram aqui. Espero que tenha voltado. Voltou, Vânia? Me fala se voltou, tá? Vitamina C também. Um grama de vitamina C. Em geral, a gente vai estar suplementando aí. Muitas pessoas têm vitamina C também baixa, né? Vou voltar. Eu vou ter que voltar a live no Instagram, gente. Porque saiu o som. Deixa eu botar aqui. Vou sair e voltar. Porque saiu o som do Instagram. Me ligaram, né? Vou voltar. Deixa eu botar aqui e vou voltar a live de novo. Deixa eu ver. Rapidinho, tá, gente? Porque senão o pessoal do Instagram vai perder. Então, eu vou começar a live aqui de novo no Instagram. Fazer a live 2. Pronto. Deixa eu ver. Agora vai. Para continuar, para o pessoal do Instagram aqui não perder. Estou vendo que tem vários comentários. Quem tiver dúvidas, pode colocar no comentário. Lembrando no Instagram, quem vai assistir, então. Essa é a segunda live, né? Outra live acabou ficando sem som. Eu terminei uma live e comecei outra. Tá bom? Quem for assistir depois, tá? Tem uma live anterior a essa. Então, falando sobre a questão de prevenção do Alzheimer. Essa aqui é a segunda que eu estou fazendo no mesmo dia. Dando a sequência, porque a outra live ficou sem som. Tá bom? Então, vamos lá. Vitamina C, vitamina D, gente. Principalmente idoso, pessoas de pele escura, né? A gente tem... Essas pessoas têm uma dificuldade muito grande para conseguir produzir a vitamina D. Então, a suplementação em mínimo vai ser de 2.500 UI, tá? 2.500 UI por dia. Mas a maioria das pessoas vai precisar de muito mais. Vai precisar de 5.000 UI, de 10.000 UI. Mas tem que saber como que está a sua dosagem. Porque, às vezes, o médico vai precisar fazer até uma dose de ataque. Então, por exemplo, se você tiver lá com vitamina D no nível insuficiente, não adianta você ficar suplementando 5.000 UI. Você vai ter que procurar o seu médico. Ele vai fazer lá uma dose de 50.000 UI uma vez na semana para melhorar, dar um pulo no seu nível e você continuar ali depois diariamente com um nível menor, tá? Mas, geralmente, vai ter que fazer uma dose de ataque. A gente tem a vitamina E também, que, às vezes, muitas pessoas também estão ali no nível da insuficiência. A gente vai ter que estar suplementando ali os 400 a 800 miligramas, dependendo do caso. A gente tem a vitamina K2 também, que é muito importante. A gente tem o Reverastral, que todo mundo pode suplementar independente, né? É um poderoso anti-inflamatório também, antioxidante. Então, a gente pode também utilizar o Resveratrol. Inclusive, a gente pode manipular, sem receita médica, o Resveratrol, tá? E ele traz muitos benefícios para a nossa saúde também. Resveratrol nada mais é do que muita gente faz, que é tomar o copo lá de suco de uva ou de vinho. Só que se você toma o copo de suco de uva, você tem o problema que ali só tem a glicose, o açúcar. Tem as vitaminas, mas é uma bomba de açúcar que vai te provocar resistência à insulina. Se você toma o vinho, tem a questão do álcool também, né? Então, o Regeratrol tira isso de você, dessa questão do álcool, né? Já está ali, a melhor parte da uva já está ali para você, sem o açúcar, sem o álcool. Por isso que é legal. O ômega 3, como eu falei, também é muito importante. É anti-inflamatório, é alimento para o seu cérebro. O cérebro precisa de gordura, então é importante também. A gente tem a questão do ácido alfa-lipoico também. Quem puder aí suplementar 100 miligramas. Não precisa ser o ano inteiro, né? Mas quando você puder, pelo menos por um tempo. E para fechar, eu queria dizer para vocês outra coisa, né? Primeiro, a gente tem que evitar grelhar, assar e fritar os alimentos. Por quê? Não é que se não, uma vez ou outra você vai fazer, ok. Mas dê sempre preferência a cozinhar, né? Os alimentos. Porque quando você vai grelhar, assar ou fritar, a gente produz os AGEs, que provavelmente vocês já ouviram falar. Que são os produtos finais de glicação avançada. Que prejudicam também o nosso organismo. Então, a gente tem que ter cuidado, né? Quem tem mania de estar sempre fazendo isso. Porque também prejudica o nosso organismo. E fechando, né? E eu vou tirar dúvidas de vocês, se vocês tiverem dúvidas. A questão da resistência à insulina, né? Que a gente precisa evitar entrar num processo de resistência à insulina. Ou se você já está, tem que tratar. Tratar com uma boa alimentação. Tratar muitas vezes o médico vai passar para você uma suplementação de magnésio. Por isso que é legal buscar um médico que trabalha com medicina integral, né? Ele vai te suplementar magnésio. Ele vai te suplementar ácido alfa-lipóico, né? Ele vai suplementar você com picolinato de cromo, com berberina. Que são coisas que vão diminuir ali o seu nível de glicose no sangue. Então, são suplementos muito importantes também. Claro, quem já é diabético tem a questão das medicações também. Porque a gente tem o pré-diabético, a gente tem o diabético, né? Já existe em pesquisa, já existe em programas também de reversão do diabetes. Claro, depende também em que estágio você está. A mesma coisa que eu falo para vocês da doença de Alzheimer. Depende do nível de comprometimento, né? Não adianta estar no estágio muito avançado de uma doença e querer uma reversão que não tem possibilidade. Mas, de qualquer forma, você é beneficiado. Independente, né? Por quê? Porque mesmo que você continue com a medicação, muitas vezes a medicação vai ser diminuída. O que não pode é você estar nesse quadro só tomando medicação e sem se preocupar em tratar. E quando você trata, né? Tratar no sentido de... ou de reversão, né? Ou no sentido de diminuir essa demanda de medicação que traz várias outras complicações para você. E que te deixam ir também para disponíveis ao Alzheimer, né? Não só a questão da resistência, mas alguns medicamentos também que a gente utiliza causam vários processos também inflamatórios no nosso organismo. Então, o ideal é a gente tratar o nosso organismo como um todo. Fechando a live, né? E eu vou ler os comentários de vocês e vou tirar as dúvidas. Eu queria só voltar com vocês nesse sentido. Doença de Alzheimer são vários tentáculos, né? A gente tem que cuidar de várias coisas. A gente tem que cuidar da nossa mente, do nosso espiritual, né? Daquilo que a gente pensa, daquilo que está nos deixando estressados, né? Daquela depressão que a gente não está cuidando, né? A gente precisa cuidar da questão dos nossos novos aprendizados, do estímulo do cérebro, da alimentação. Cuidar do nosso ambiente, da nossa casa, né? Da onde a gente respira, né? Evitar, como eu falei, o máximo possível toxinas, fungos. Ou seja, a gente tem que ter uma vida o mais natural possível, né? O máximo natural que você puder. As lê, eu não posso cuidar de tudo isso, né? Cuide do máximo que você puder. Começa com a alimentação, né? Vai fazendo o seu jejum 8 horas, 9 horas, né? Vai tirando os industrializados. Vai tentando dormir melhor. Uma meditação, uma respiração. Vai cuidando do que você pode. Você já vai estar fazendo muita coisa que outras pessoas não estão fazendo. Isso certamente já vai te ajudar, tá bom? Quero agradecer a presença de Clarice aqui. Ô, Clarice, gratidão. Gente, minha gatinha ficou tanto aqui. Mas tem tanto pelo, mas tanto pelo. Que eu fiz a live inteira com a mão assim. Então, chega vermelha. Porque ela tá soltando muito pelo. E aí, parece que você vai falando, pelo vai entrando no nariz. Vai entrando na boca, né? Mas foi o que deu pra hoje, né? Maria Inês, como eu fiz vários comentários aqui. Maria, eu vou ler seus comentários aqui pelo celular. Maria Inês tá aqui no Facebook, né? Falou que ela gosta muito de ler, que é uma prioridade. Como eu botei na postagem, gente. Ler vários livros ao mesmo tempo. A gente pode fazer isso. Ler um livro e ler outro. Sabe? O livro sobre um assunto e o livro sobre outro assunto. Fazer isso também exercita o nosso cérebro, tá? Fazer leituras diferentes. Isso é muito importante. Maria do Socorro também aqui. Boa noite. Gessi. Adianta fazer suplementação de vitamina D e não tomar sol? Adianta sim, tá, Gessi? Claro que o ideal seria que você pegasse sol também. Mas a suplementação faz esse papel. Se você estiver com o nível normal de vitamina D, né? Normal que eu digo, sempre pensando naquele acima de 40, você não precisa estar suplementando. Mas é sempre você estar vigiando se você está ali nesse nível. Se descer, aí é importante fazer a suplementação. Agora, por que existe a suplementação? Porque a maioria das pessoas não pegam sol. E a suplementação vai estar fazendo esse papel. Vai estar aumentando o seu nível de vitamina D, mesmo que você não esteja pegando sol, tá? Maria Inês, a prevenção é essencial, exatamente. O que acontece, gente? A gente deixa muitas coisas a cargo do destino, né? A gente acha que a gente vai prevenir alguma doença só pedindo a Deus. Não tem só pedir a Deus, né? A gente tem que fazer a nossa parte. E as pessoas não querem fazer. Boa noite, Livanda. Seja bem-vinda. As pessoas não querem fazer. Então, assim, eu trabalho com pessoas idosas. Eu sempre falo para vocês. Não tem criança aqui. Só tem adulto. Aqui quem me assiste são cuidadores, né? São pessoas adultas. São pessoas que já têm uma sabedoria, já têm uma vivência de vida. Não tem como prever nenhuma doença sem se cuidar. Então, assim, a gente tem que aprender que a gente tem que ter consciência. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que ter hábitos saudáveis. A gente tem que ter compromisso com a própria saúde. E muitas vezes o que a gente observa é que é todo mundo indisciplinado, né? É muito fácil a gente se levar pela indisciplina. A gente fazer aquilo que é prazer para a gente hoje. Então, é prazer comer coisas gostosas. É prazer comer chocolate o tempo inteiro, refrigerante. É um prazer ficar jogado no sofá e não fazer exercício. Ah, não gosto de fazer exercício. Quando eu escuto o idoso falando para mim que não gosta, né? Eu sempre falo, você já passou da idade da infância, né? Você não é mais criança. As crianças que ficam assim, ah, eu gosto no idoso, não. Você sabe que não tem questão de gostar ou não gostar. Tem coisa que a gente precisa fazer. Eu não posso fazer por você. Eu posso fazer 100 milhões de lives aqui. Eu posso detalhar cada live mil coisas. Se você não quiser fazer, não vai adiantar. E é o seu papel, né? É o seu papel. Então, cuide de você. Seja disciplinado. Crie hábitos. Eu acho que isso facilita muito, gente. Eu tenho horário pra tudo, né? Claro que eu falho muito também. Nessa pandemia especial, falhei bastante. Em especial a questão da alimentação. Mas, assim, eu tô voltando. Eu tô sempre voltando. Eu não desisto. Então, por exemplo, se hoje eu caí, né? E se hoje, ah, eu estressei, comi doce, não sei o quê. No outro dia eu tô ali, não. Mas eu vou focar. Eu vou voltar. Eu vou voltar. O problema é que as pessoas entram na indisciplina e ficam na indisciplina toda a vida. E isso é que não pode. A gente tem que voltar pro nosso foco. Fazer aquilo que é preciso ser feito. Erguei a cabeça e vambora. Não fiz exercício ontem, mas hoje eu vou fazer. Hoje eu vou me alimentar bem. E só por hoje, né? Como dizem aí. Só por hoje. Só por hoje eu faço exercício. Só por hoje eu me alimento bem. E fazer a nossa parte. Ninguém pode fazer a nossa parte pela gente, tá? Então, é isso. Bom, se vocês não tiverem outras perguntas, né? Eu vou agradecer a presença de vocês. Pedir mais uma vez que vocês compartilhem essa live. Amanhã nós teremos mais lives sobre a doença de Alzheimer. Eu vou focar agora nas próximas lives. Na questão de como cuidar do idoso que tem Alzheimer, tá? Quem quiser saber mais sobre prevenção, eu vou explicar pra vocês, né? Depois, provavelmente no domingo ou na terça-feira. Eu tenho um curso que é o SOS Alzheimer. Que nele vocês vão aprender os detalhes sobre alimentação. Vocês vão ter apostila falando sobre suplementação. Várias coisas. Vários vídeos. São 28 vídeos no curso, tá? Aí vocês vão aprender mais sobre prevenção. E nas próximas lives eu vou focar mais no cuidado ao idoso que tem a doença de Alzheimer. Tirando as dúvidas de vocês. Então, se você tem dúvida como cuidar do idoso que tem Alzheimer, deixe suas mensagens, deixe suas perguntas. Que eu vou aproveitar essas perguntas, essas dúvidas para poder fazer as próximas lives, tá bom? Então, Elivanda, doutora, o que significa choque nos dedos dos pés, né? Pode ser várias coisas, Elivanda. Eu sugiro muito que você procure um neurologista, tá bom? Você pode procurar um neurologista para te avaliar. Não tem como saber, sim. Mas é importante procurar um neurologista, né? Se você for diabética também, você pode conversar com o próprio endocrinologista, tá bom? Que te trata. Porque tem algumas questões aí também que podem ser causadas por diabetes. Mas, assim, por alto é difícil saber. Tem que fazer uma avaliação mesmo, tá bom, lindona? Gessi, gratidão, tá? Seja bem-vinda a essa live. E é isso. Gessi, Marinês, né? Maria do Socorro, Elivanda. Vocês que estiveram aqui comigo nessa live. Gente, gratidão, tá? A gente se encontra amanhã na live. Provavelmente vai ser às 19 horas novamente. Mas, como eu sempre faço, eu vou confirmar com vocês nos grupos, né? WhatsApp, Telegram. E também no Facebook, tá bom? Facebook, Instagram. Eu coloco o horário certinho pra vocês, tá certo? Gratidão, gente. Não esqueçam de compartilhar. E a gente se encontra na próxima live. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.